Porque Marrocos, minha gente, agora a gente já vai dar um pulo para o nosso próximo assunto, Marrocos deixou para trás nada mais, ninguém menos do que a Croácia, vice-campeã da última Copa do Mundo, e a Bélgica, porque assim, o nosso título aqui está justamente destacando o resultado aí, a performance da Croácia. Só que para mim, Carine, eu quero saber da sua opinião, o grande ponto para mim desse segundo jogo aí da rodada é o adeus da Bélgica, né? Deu ruim? Acho que deu péssimo. Deu péssimo, o chocolate estava mais amargo do que eles estavam esperando, realmente aí não venceu, né? Se eu não me engano foram dois empates e uma derrota. É... Croácia? Não, a Bélgica. A Bélgica. Foram dois empates. Foram dois empates, uma derrota. Uma derrota, isso. Então assim, se despede da fase de grupos, sendo que nos prognósticos iniciais aí da Copa do Mundo, muitos colocavam a Bélgica entre as favoritas. E aí eu te pergunto, Carine, o quanto que o vestiário rachado pesou? Porque a gente ficou sabendo aí nos últimos dias que o clima não era nem ruim, era horrível, péssimo. O quanto que isso aí pesou, Carine, na sua opinião? Eu acho que quando as pessoas já entram dentro de campo com o vestiário mal, não se entendendo muito bem, se não se entende fora do campo, dentro de campo vai ser muito difícil. E o De Bruyne já traz um conflito muito antigo, né? É. Que não é de agora. Então eu acho que isso pesa muitos anos no vestiário. A gente veio... E aí só aumentou toda a confusão nos últimos dias. E aí eu acho que um início de Copa do Mundo abaixo do que todo mundo estava esperando já deu uma piorada ali no clima, né? Acho que o fator do Lukaku também ter começado a Copa machucado e etc também complicou. Mas como a Carine destacou, caso você não saiba, existe uma treta bem forte aí entre De Bruyne e Courtois porque o Courtois resolveu ficar com a então namorada do De Bruyne. E aí, assim, suspeito que isso... Não, não. Eu tenho uma dúvida, assim, uma suspeita de que isso deixa o clima ali meio esquisito entre todo mundo.